Fala meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Professor Telmo na área falando sobre razões trigonométricas. E vamos que vamos, vamos fazer dois exercícios aqui para fixar bem esse assunto. Lápis, caderno na mão e vem comigo, vamos nessa gente. Olha só, galera, ele pede aqui o valor de x, tá vendo? Só que nós temos aqui, ó, seno do ângulo A, o cosseno do ângulo A e a tangente do ângulo A. Bom, eu tenho os três, qual que eu uso? Bom, aí a gente vai ter que fazer uma análise, né? Repare quem? Aqui é a hipotenusa, tá na frente do ângulo reto e não tem nada aqui. Então, a hipotenusa não entra. Se a hipotenusa não entra, gente, você pode saber que o cosseno e o seno também não vão entrar. Por quê? Porque cosseno é cateto oposto ou hipotenusa? Cosseno não, seno é cateto oposto ou hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Os dois têm hipotenusa. Se não tem hipotenusa aqui para calcular, então eu não vou usar nem o seno nem o cosseno. Só pode ser quem, então, gente? Que sobrou a tangente. Vamos ver? Tangente é cateto oposto, que está na frente, sobre a adjacente x. Então, para a gente achar o valor de x, a gente tem que usar a tangente. Ah, mas se tivesse a hipotenusa? Ah, se tivesse a hipotenusa, tudo bem. Aí você teria arrumado alguma coisa que trabalharia o cateto adjacente e hipotenusa, mas não tem. Vamos de tangente. Por isso que é importante você saber o conceito, gente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto sobre adjacente. Você tem que guardar esse conceito para poder resolver isso aqui. Se você não lembrar disso aqui, você não sabe qual que usar. Você vai usar qualquer um e não vai dar certo. Então, vem comigo, então? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, eu sei que eu vou usar a tangente de A, que é igual ao oposto. Quem é o oposto? Está na frente, que é o 10, sobre quem? O adjacente. Tangente de A é igual ao oposto sobre o adjacente. E aqui, vamos consultar aqui. Tangente de A é 5 sobre 12. Então, eu vou colocar aqui. 5 sobre 12 é igual a 10 sobre x. Pronto. Igualei as duas situações. Agora sim. Eu multiplico em cruz. Ok? 5 vezes x. E 10 vezes 12. E posso passar para lá dividindo. E olha só, fica mais fácil ainda, né? Eu posso pegar o 10 aqui agora, dividir por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 12, 24. Pronto. x é igual a 24. Está resolvido. É dessa maneira que você resolve. Beleza, gente? Tranquilo? Pronto para fazer outro? Agora você pode pausar o vídeo e tentar fazer esse daqui. Olha que bacana. Bom, se você não conseguir, é só você dar play e ver a resolução comigo. Olha só que bacana, né? Que modo bacana de estudar. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, então, pessoal. Nessa 2 agora, ele deu só o cosseno de A. Cosseno de A, I quer o valor de x. Cuidado, ele quer o valor de x e deu o cosseno de A. O que eu faço? Bom, gente, olha só. Se ele deu o cosseno de A e deu a hipotenusa aqui também, né? A hipotenusa é 6. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de y. Eu não sei o valor disso daqui. Vou determinar o valor de y e depois eu vou tentar achar o valor de x, certo? Bom, usando o cosseno, cosseno de A é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Não é isso? Essa é a definição de cosseno. Então, é y sobre 6. Bom, ele me deu o cosseno de A. Eu posso igualar a raiz de 3 sobre 2 é igual a 6, é igual a y sobre 6. Bom, fazendo essa proporção, a gente multiplica em cruz isso aqui. O 6 está dividindo, passo para lá, multiplicando. Posso fazer isso daqui. Divido e eu acho o quê? Y é igual a 3 raiz de 3. Beleza, achamos o valor de y. Mas é isso que ele quer? Não. Gente, ele quer o valor de x. Outra maneira de você resolver isso daqui, como ele não te deu o valor do seno, se eu tivesse o seno aqui, estava tranquilo, né? Cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. Ou se ele te desse a tangente, também dá para resolver. Mas como não deu, a gente tem que resolver para o outro modo. Qual? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Logo que eu botei aqui, o quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, né? Então, eu peguei, gente, o x, elevei ao quadrado, peguei o y aqui que a gente achou, que é 3 raiz de 3, elevei ao quadrado, que é igual a quem? A e 6 elevado ao quadrado. Vamos resolver para o Pitágoras. Então, é o único jeito, gente. Se ele tivesse dado a tangente, eu tivesse dado o seno, dá para sair resolvendo também. Mas como não deu, usa Pitágoras, que é um triângulo retângulo, não é? Dá para resolver tranquilamente. Então, vamos lá. Fazendo isso daqui, olha o que a gente vai achar. x, isso aqui, 3 elevado ao quadrado dá 9. 3, raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, certo? E fica aqui, do outro lado vai ficar 6, que dá 36, né, gente? 36, aí eu vou passar o 27, passo para o outro lado, vai ficar 36 menos 27, correto? Isso vai ser igual, gente, a 9, raiz de 9 é igual a 3. Pronto. Agora sim, nós conseguimos achar o valor de x. Então, gente, tem situações que ele coloca assim, aí você fala, poxa, não dá para resolver. Você tem que usar Pitágoras ou usar alguma coisa. Por exemplo, relações métricas no triângulo retângulo. Você tem aula aqui no canal também que você pode estar usando isso daí. Ou sai por Pitágoras ou sai por relações métricas no triângulo retângulo. Mas é bom você saber mais de uma propriedade. Não fica só detido, só em uma. Ah, poxa, eu só aprendi razões trigonométricas, então não sei resolver. Tem que saber Pitágoras, tem que saber os outros também para poder resolver. Você não pode ficar detido só em uma, né? Se você não viu Pitágoras, porque Pitágoras já é ensinado para você já nas séries anteriores. Então, tem que saber. Galera, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! Aquele abraço.